Olha, a mulher relata os momentos de terror vivido após ser roubada e agredida por uma dupla de motos. Os fuleiros continuam aprontando. Por que apronta, Brito? Porque eles têm vez. Hoje quem mais tem vez é o bandido. Quem mais tem vez nesse país é bandido. Veja o que aconteceu com essa senhora. Barretta foi vítima de assalto, trabalhando para me sustentar. Vem do meu caju cap e veio dois marginal daqui de São Cristóvão, dois vagabundos. Que eu não digo que é homem nem ser vagabundo, porque é para roubar uma mulher que trabalha, para dar comida aos seus dois filhos, que sai de madrugada, para dar de comer aos seus filhos e ver os vagabundos. Para roubar, ainda roubou minha renda, roubou o dinheiro. Eu estava com 350, fora minha renda, porque minha renda é de 150, eles roubam minha renda, roubou meu celular de outra mulher. Veio de moto, dois rapazes, uma moto preta daqui, e levaram meu celular e minha renda. Dois vagabundos. Quando chegou, ele mandou passar o que eu tinha. Ainda troquei soco com ele, fui em cima dele, não tive medo não. Fui em cima, aí ele pegou e mandou eu passar. O outro desceu da moto para tomar de mim. Eu peguei e tive que entregar, porque senão os dois ia me bater. E não estava armado não. Por isso que eu fui em cima, que não estava armado. Porque homem que é homem, ou vai no tapa ou vai no tiro. Mas pelo jeito dele, ele não é homem não. Ele é um vagabundo. Eles são dois magos altos. Dois magos altos. Estava com uma moto preta, daqui de São Cristóvão. A placa eu já entreguei já ao policial. Já entreguei a ele tudo. E ele levou meu documento, levou tudo. Rapaz, eu fico, olha, eu fico, como é que pode, dois fuleiros safados, como uma pessoa pobre, está ali numa banquinha, sobrevendo para manter os filhos, vende dois safados. E o pior baritinha, quando é preso, vai ter advogado para defendê-lo. Vai ter dentista, nutricionista, final de semana, sambinha dentro da cadeia, churrasco. O que é isso? E rouba uma mulher dessa. É como se essa mulher tivesse um 38 e ele roubava ela. Do jeito que ela é valente. Ela meteu a bala nele, rapaz. O macaco tem que saber não ser a trepa. Tem que respeitar as pessoas. O bandido tem que ir para a cadeia, doutor. Doutor, tu se formou, passando não sei quantos anos numa faculdade, aí depois faz uma prova para o AB, passa, faz um concurso para juízo ou para promotor, o que for, para depois soltar um fuleiro desse que pega um cidadão de bem, mata, pega uma mulher dessa e rouba, ainda ameaça. É isso, pô. Todos têm direito à sua defesa, mas quando a defesa é consciente, quando aquele que defende tem a consciência que ele é um homem que não praticou esse crime, mas para um bandido que vem com um álibi, que não sei o quê, você viu aí? Vamos ouvir a sociedade, ao povo que perde para esses bandidos, que estupram, que matam, que praticam crime bárbaro, latrocínio, estuprem seguido de morte. Bota esse povo na cadeia, o senhor não vai dar comida a ele. Quem vai dar comida é o Estado. O Estado somos nós. Deus, deixa ele lá passar um bocado de tempo. Vamos defender um homem de bem, vamos defender aquele que precisa ter a defesa, mas para quem pratica um crime, que o senhor vai ter que criar um álibi para soltá-lo, um álibi mentiroso. O que é isso, pô? O que é isso? É um criminoso que faz isso com uma mulher dessa e outros crimes, crimes bárbaros que eu tenho mostrado há mais de 40 anos nesses programas de polícia. A realidade é essa aqui. Eu aqui não estou para inventar conversa, não. Eu aqui estou para mostrar a realidade de um programa policial. Eu digo todo dia, é o único programa policial desse Estado de um cidadão vivo. Era eu e o final Laércio Miranda. Então a nossa credibilidade é muito grande. Eu não estou aqui para enganar ninguém, porque eu não vivo de enganação. Eu vivo de realidade. Vamos trabalhar.